O uso do prefixo 0304 para identificar ligações de cobrança já foi aprovado pela Anatel, mas antes de entrar em vigor, a medida passa por uma consulta pública, que vai até o começo do próximo ano. Após esse prazo, as empresas vão ter um período de adaptação. Álvaro já não sabe mais o que fazer para evitar ligações indesejadas. Eu tento bloquear, mas é como o cachorro atrás do rabo, porque parece que eles têm vários números diferentes, né? E aí continua. Rayane usou uma função do telefone para bloquear números que não estejam na lista de contatos. Esse telemarketing, quando liga, obviamente eu não tenho agendado, automaticamente se rejeita. A minha paz vale mais. Empresas de telemarketing e serviços de cobrança costumam usar o telefone para entrar em contato com o consumidor. O problema é a frequência abusiva, que está na mira da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel aprovou a designação do prefixo 0304 para atividades de cobrança. A medida vai passar por consulta pública e deve começar a valer ano que vem. O setor financeiro é o maior ofensor hoje da rede de telecomunicações. É o setor que mais movimenta chamadas curtas e também tem adotado uma conduta abusiva contra os usuários. Após a consulta pública e regulamentação da Anatel, as empresas de cobrança terão 180 dias para passar a usar o prefixo 0304. Ultimamente, a Anatel vem adotando medidas para frear o excesso de ligações de serviços de telemarketing. Desde junho, empresas que fazem propaganda por telefone devem usar o código 0303. Em outubro, a Anatel determinou o bloqueio de linhas telefônicas de empresas que fazem mais de 100 mil ligações por dia. Ou quando 85% das ligações, que geralmente são feitas por robôs, durarem menos de três segundos. Em dias de telemarketing abusivo, Cleofaz faz inveja. Não costuma receber esse tipo de ligação. Acho que eles esqueceram de mim. Não gostam de mim, não me ligam, não me fazem oferecimento de produtos, de nada. Eu sou um privilegiado.